E quantos pontos de propaganda da eletromídia estão espalhados no Brasil e em quantos estados brasileiros? A nossa presença hoje, Bruno, é em 20 estados e em 78 cidades, ou seja, uma companhia nacional. O nosso inventário total de Hora Fome são quase 70 mil faces. De novo, também é um número que muda muito, estala a peça, tira a peça, mas para a gente trazer números redondos para a mesa, em torno de 70 mil faces. Com um detalhe importantíssimo, a eletromídia é uma empresa que nasceu no pixel, nasceu digital. Ou seja, hoje nós temos um inventário de mais de 45 mil pontos digitais. Isso são números asiáticos. Dificilmente você vai encontrar uma empresa no mundo com um inventário digital tão grande. Então, o fato de a gente ter nascido digital, todos os nossos modelos, seja para participar de uma nova licitação ou de crescimento orgânico, ou mesmo de M&A, a gente já olha para a digitalização do inventário como um ambiente comum e traz uma série de benefícios. Não tem curso de produção, publicação de campanhas em tempo real, guarda de bus stop, é um exemplo clássico. Isso é possível porque você tem uma tela digital na ponta, que viabiliza tecnicamente a interação. Então, esses são os grandes números da eletromídia. Um inventário digital robusto, 45 mil telas, presença nacional e nas cinco verticais de negócio. Edifícios comerciais e residenciais, mobiliário urbano, transporte público sob trilhos, shoppings e aeroportos. Essas são as cinco verticais que nós atuamos num conceito que a gente chama de jornada do consumidor. Como acompanhar esse consumidor ao longo do dia nas diversas plataformas de deslocamento? Quando ele acorda para ir trabalhar, quando ele chega no trabalho, quando ele sai para almoçar, quando ele vai estudar, quando ele volta para casa ou, eventualmente, quando ele viaja. Isso é um pouco a característica do nosso negócio. A gente brinca até que o World of Home é a última mídia que tem o controle remoto nas mãos. Então, a gente tem conseguido evoluir como indústria, isso é muito bom. E a eletromídia tem conseguido também se beneficiar e evoluindo bastante nos últimos anos. Muita coisa bacana para se fazer pela frente. Há uma estimativa de quantas pessoas são alcançadas diariamente com as publicidades veiculadas pela eletromídia? Bruna, a gente tem uma capacidade hoje de alcançar 27 milhões de pessoas diferentes todos os dias. Quando a gente extrapola isso e deduplica esse dado para semanas, meses e impactos, são números muito grandes olhando para a nossa indústria. Então, isso é um pouco da nossa audiência todos os dias.